Do começo da história do João, o que você fazia antes de jogar pôquer? Como é que você começou a jogar? Certo. Eu comecei a jogar então em 2008 ali, quando eu vi o pôquer na TV. Eu não tinha nenhum contato antes disso, mas eu vi ali um heads up entre Gus Hansen e algum outro cara. E ele tinha aquela pilha de dinheiros clássica dos World Series que os caras põem lá. E aí eu fiquei meio tocado ali por aquele momento e pensei, se isso for mesmo um jogo técnico, eu vou atrás dele e tentar ver o que é isso. E ver a grana em cima da mesa te influenciou, foi uma coisa assim, pô, tem dinheiro nessa parada e dá pra fazer dinheiro? Não, é, com certeza, eu não fiquei impressionado assim, ah, eu quero ganhar essa grana. Eu fiquei impressionado, ah, tem gente ganhando grana fazendo isso, vamos ver como é que é isso aí direito. Porque meu espírito naquele momento ali, eu vou contar um pouco melhor o que eu vinha fazendo ali naquela época e por que eu me interessei tanto pelo pôquer. Naquela época, meu espírito era arrumar alguma coisa pra fazer que não fosse algo assim tão tradicional, assim, dentro de uma empresa ou dentro de uma faculdade. Que me desse uma grana, assim, como um dinheiro pra sobreviver, assim, eu queria basicamente isso, assim, uma independência, mas nada de luxo, nada de excesso, assim, digamos assim. E naquele momento ali, então, eu morava em Porto Alegre, eu fazia ciência da computação e tinha feito já uns dois anos, não tava muito satisfeito com o curso e também com as perspectivas, assim, de acabar o curso e ter que trabalhar muitos e muitos anos pra alguém, pra uma empresa que talvez você nem conhece o dono. E comecei a pegar um pouco de... não curtir mais essa visão que eu tinha construído até então pra minha vida. Eu queria entrar na Corrida dos Ratos, né? É, eu queria... uma grande motivação foi realmente sair dessa... sair, digamos, do sistema, assim, sabe, aquele... eu já tava no colégio há muito tempo, já fiz faculdade, já tava um pouco enjoado naquela roda ali, então... Eu queria sair um pouco disso. E aí também teve mais um lance que me ajudou bastante também, que nessa transição ali de faculdade pra Poker, rolou um outro negócio que eu tive sorte também de ter me deparado, que foi um negócio que foi um negócio bem alternativo e que eu podia fazer da minha casa também. E... que é um negócio que... que no tempo da internet de escada é bem interessante, porque pra mim é uma coisa como Poker, assim, é uma coisa que não... ninguém fez isso, ou ninguém ouviu falar disso. Mas no tempo da internet de escada, tinha alguns provedores de internet que pagavam por hora conectado. E... e aí naquele tempo era pulso único, não sei se vocês lembram disso, tu conectava depois da minha noite, até às seis da manhã, e aí tu conectava de sábado às duas da tarde até às seis da manhã, era... era de pulso único. Muitas noites em claro, nessa época. Ah, sim, com certeza, é. Tinha que ser, né, porque era muito caro, era muito... internet naquele tempo. E aí o lance foi que tinha alguns provedores que te pagavam por hora conectada nessa internet. Então, por exemplo, eu pegava uma lente de telefone, a minha conta vinha zerada, ali a conta básica, 40 reais, 50 reais, e aí eu ganhava desses provedores, tipo, 90 reais. Então, por ali eu consegui ver uma brecha no sistema, digamos assim, e aí eu fui pegando mais e mais linhas de telefone, conectando essas linhas de telefone. Até o ponto de eu ter 40 linhas de telefone, e tudo conectava automaticamente, lá depois da meia noite, e eu tinha uma fonte ali de renda bem alternativa, mas que estava dando certo, né. É uma coisa meio mágica, assim, mas mais ou menos o sistema era esse. E funcionou. E aí isso me deu uma liberdade também pra me aproximar do pôquer e dizer que eu não queria mais estudar, e eu queria fazer esse negócio que eu tinha, que eu sabia que ia acabar uma hora, porque isso não ia durar pra sempre. Essa história de não queria mais estudar também, né, tipo, não queria mais estudar o convencional, porque pôquer você deve estudar pra caramba, né. Ah, com certeza. Isso era uma coisa que eu curtisse, que me evoluísse, e não alguma coisa de comum na faculdade. Tu tem que aprender diversas coisas, diversas áreas, e tu tem que... Tu sabe que tu nunca mais vai usar aquilo, tava uma coisa um pouco mais focada, sabe. E aí o pôquer foi perfeito, assim, porque tu pode botar esforço e tu pode ser... É compensado por isso, né. É, muito rapidamente, assim, se tu botar esforço na maneira certa, né. Então, foi mais ou menos esse o background ali que rolou há uns oito, nove anos atrás, pra mim. E o pessoal tá perguntando aqui, em quem você se inspirava quando você começou a jogar? É, acho que eu não me inspirava em ninguém, não. Eu me inspirava em... Claro que na época eu deveria ter meus jogadores favoritos, eu me lembro que o Jeboro, era um cara que tinha muito resultado e tinha um estilo de jogo que eu gostava. Então, eu me lembro que ele era uma inspiração no começo de carreira, assim. É, talvez alguns livros que eu li também, na época, ou caras que faziam vídeo pro Poker X Factor lá, era AJK Russelero, eu me lembro, Thor Jammer, Furman. Mas, assim, eu nunca tive uma inspiração, assim, muito focada em alguém, assim. Eu sempre meio que pensei, ah, eu preciso decidir quais são as melhores decisões pra mim, sabe. E aí eu meio que pensei mais no meu dia-a-dia, assim, mais nas minhas coisas, não tentar me inspirar, fazer o mesmo que eu trouxe. Esperando, entendo. E aí? Vem aí, Danilo. É, porque tem uma gata meando no meu pé aqui, enchendo o saco, abre a porta, e eu tenho que ficar me remexendo aqui toda hora, né. Mas, o Becaio tá perguntando ali, no começo da carreira, de onde você buscou as informações que foram mais valiosas? É o que eu acho que ele quer dizer, como que você começou a estudar? Onde é que você pegou as informações que te deram a base pra ser um jogador vencedor? Começo de carreira, eu joguei três meses de graça, isso também eu posso comentar, joguei num outro site lá. Acho que começo de carreira, acho que provavelmente também foram os vídeos, eu acho que era a maneira mais eficaz na época. eu tinha o PokerX Factor ali, que era o melhor site de vídeos sobre MTTs, então, dificilmente teria alguma informação mais prática do que ver os caras jogando ali, ou ver eles falando sobre as decisões. Tinha o Johnny Beck lá, que era um cara muito legal daquele tempo, e até hoje ele ganha. voltou pros holofotes, com a WSP, voltou lá, ativa, digamos assim. Era um cara que fazia uns vídeos muito engraçados também, tinha um estilo bem pré-época, então, muito não ortodoxo, assim. E era divertido, assim. E aí, livros, mais é ver, fóruns foi uma coisa que eu nunca utilizei muito, assim. Nunca foi tanto o meu estilo, mas também, eu sei que outros jogadores utilizaram bastante e falam muito bem disso também. Mas acho que foram mais livros mesmo, e também softwares, talvez, na época. Não eram tantos, mas acho que software também sempre acompanhou bastante minha carreira. E aí, livros, mais é ver, fóruns foi uma coisa que eu nunca desde a época. Obrigado.